E a gente segue aqui no estúdio falando sobre oportunidades em meio à crise. Isso é possível, viu? E quem vai nos explicar melhor sobre esse assunto é um especialista em marketing, também em varejo. Gerson Klein, seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado, Thais. É possível mesmo crescer diante de um cenário econômico difícil como esse que vem se apresentando aí desde o ano passado e também durante esse ano? Thais, eu sou um otimista por natureza, mas eu tenho dados que comprovam isso. É possível sim. E tem exemplos que estão acontecendo à nossa volta e que mostram o que o empresário precisa fazer para isso hoje. Você pode trazer alguns exemplos aí para a gente entender melhor e ter certeza de que realmente dá para lucrar e fechar bons negócios nesse período e crescer também? Sem dúvida, Thais. Tem um empresário que eu atendo ele, é cliente da empresa. Ele é de três passos, já está na sua quarta loja e agora nós fizemos o projeto de design estratégico da loja dele, de Frederico Westphalen. Abriu em 5 de outubro. Nós começamos em outubro do ano passado, ele tinha faturado em torno de 93 mil reais. E em outubro desse ano, nós fechamos o mês agora, ele faturou o dobro. O que é isso? O que é isso? Olhou a sua empresa sob cinco áreas. Infraestrutura, gestão financeira, gestão comercial e marketing, processos e pessoas. É possível. O varejo vem crescendo, tem N exemplos. E veja bem, é confecção, não é algo de primeira necessidade. Bom, há pouco você palestrou para cerca de mil empresários em Porto Alegre, por meio da CDL. E pelo que você ouve em todas essas experiências, Gerson, qual é o primeiro erro que o dono da loja, por menor que ela seja, ele acaba cometendo? É, parece uma brincadeira até o que eu vou dizer. Mas, na verdade, a grande maioria dos empresários não conhecem seu cliente. Ou seja, não sabem quanto por cento é homem, quanto por cento é mulher, que está frequentando seu ponto de venda, mantendo seu negócio aberto. Por que compra seus produtos? Qual o seu estilo de vida? Qual a renda dessas pessoas? Aonde busca informação? Ou seja, há um desconhecimento e isso gera uma série de problemas. Do tipo comprar errado, ter que liquidar esse estoque, entre tantos outros prejuízos? Sem dúvida. Porque você acaba não sendo assertivo na compra. Quando você não é assertivo na compra, o teu estoque incha, ou seja, o teu dinheiro está lá parado. Você se obriga a buscar dinheiro em banco para suprir o teu fluxo de caixa, estando lá com o teu dinheiro ali no estoque. Quando você liquida, você geralmente liquida pelo valor que você comprou. Então, você não consegue ter uma rentabilidade boa em cima do crescimento do teu negócio, você não consegue ser rentável. Bom, você há pouco me dizia que hoje não existe a possibilidade do empresário estar em uma situação parado, estagnado. Quer dizer, ou ele está crescendo, ou ele está regredindo. É, eu ouço muito isso. Não, eu estou, o meu negócio está estabilizado. Nós não estamos estabilizados. Ou você está andando para frente, ou o teu concorrente está vindo até você, o que significa que você está andando para trás. Então, qual é o grande segredo hoje para o empresário? Capacitação. Nós precisamos sair da zona de conforto, Thais. Nós conversávamos antes, é mais fácil eu reclamar do governo, eu reclamar da crise, eu reclamar de uma série de outras coisas. Enquanto eu deveria estar num guarda-chuva da minha entidade, que pode ser um CIN de lojas, uma FCDL, o próprio SEBRAE. Mas isso exige esforço, ou seja, eu tenho que sair da minha zona de conforto e me capacitar. Essa é a principal orientação para quem deseja crescer. Então, quem está pensando em ter um 2017 melhor, vai ter que descobrir primeiro quem é o seu público, depois se qualificar. Se qualificar. E o que mais que pode vir aí de orientação também? E olha só, a FCDL lançou agora um programa que é o QComércio, que é um programa de qualificação do varejo. Que você pode se qualificar, ele é EAD, ou seja, todo ele pela internet. E você pode se qualificar pelo teu tablet, pelo teu smartphone, pelo teu computador, ou seja, não precisa mais você também sair. Ah, eu não tenho tempo para ir até uma capacitação. Não, aonde você sobrar um tempinho, você consegue se capacitar. Agora, só para a gente encerrar e para falar de tempo, o empresário não tem tempo de se capacitar. E o consumidor também não tem mais o mesmo tempo que tinha antes para comprar. Exatamente, a grande consumidora do varejo são as mulheres. As mulheres hoje saíram para o mercado de trabalho, então o que acontece? Ela compra para o esposo, para o filho, para ela própria, para a casa. Cumpre as suas oito horas da jornada de trabalho nas empresas. Chega em casa, tem que cuidar do marido, do filho e da casa. Escuta, se a nossa grande consumidora não tem mais tempo, nós precisamos preparar o nosso ponto de venda para ser prático e ágil e simples. Aí nós vamos diminuir atrito com o nosso consumidor. Do contrário, ela não vai comprar. Do contrário, ela não vai ter tempo para isso. O novo consumidor, Thais, ele não tem, a escassez do novo consumidor não é dinheiro. A escassez do novo consumidor é tempo, atenção e confiança. E durma com barulho desse agora a partir de todas essas provocações. Gerson, muitíssimo obrigada, bom final de semana para você. Eu que agradeço, muito obrigado.